Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos sejam todos bem vindos A este canal a qual falamos sobre miniaturas e carros Me falamos, claro, mostramos miniaturas e carros Galera, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários Que é muito importante para o engajamento do canal Muito obrigado galera Queridos, este final de semana, este domingão aí É dia dos pais Então meu recadinho para todos os pais Feliz dia dos pais Aproveitem este momento Fiquem com seus filhos Aproveitem que a gente nunca sabe quando nós vamos embora Às vezes pode ser até o último dia dos pais Só Deus sabe, então a gente tem que aproveitar a cada momento Galera Aproveitar aí Para, enfim, estar passeando com seus filhos ou os filhos com os pais Para estar aproveitando este momento Eu sei que todos os dias é dia dos pais, dia das mães Mas às vezes essas datas especiais É legal para a gente, às vezes a pessoa é casada E é um motivo para estar ali visitando o pai Indo passear, indo comer fora É importante, mesmo que seja todos os dias Mas é bom ter um dia especial Para você estar fazendo algo diferente Sair da rotina, é bom Às vezes não é só questão de presente Às vezes você saindo para almoçar Ou fazer uma bela visita Já é um belo presente Quantas pessoas aí demoram para ver seus pais Ou visitar E é importante, galera Porque depois que vai embora A gente tem mais jeito Aproveitar agora Enquanto é vivo Lembre disso Aproveite agora Mande uma mensagem de carinho, de amor Se puder, faça uma visita Se você estiver perto Leve para almoçar Ou almoce com ele Enfim, dá aquele abraço forte Aquela palavra de carinho Que às vezes é muito importante Aproveite esse momento para fazer isso Se você não é acostumado a fazer Está aí uma boa desculpa Para você estar fazendo isso daí No dia dos pais Um abração Fala que o ama E galera, é muito importante A gente tem que aproveitar Quando está vivo Depois que morreu Não adianta mais ficar Fazendo homenagens Mandando flores Nada disso daí Aproveitar agora Agora, já Nesse momento A gente não sabe quando vai ser o último Tá bom galera Fica aqui esse recado Feliz dia dos pais Deus abençoe a todos aí Curta o seu pai Que é muito importante Aproveita enquanto está vivo Fica com o vídeo Ah, e é da escala 1x24 Tá galera É um jipe Espero que vocês gostem É um jipe bem detalhado Bonitão Eu curto Espero que vocês gostem aí também E fiquem com o vídeo Tchau, tchau Fui Boa noite Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri muito legal né um jipe aí de época né um estilo é original mesmo né raiz de jipe muito bacana Bora lá ver esse belo jipe em detalhes com vocês olha só que bacana galera ó Black Light vamos ver se ele reflete ó ficou vermelha olha aí é muito bacana né pessoal olha o defender é cheio de luz e os parabarros Olha que bacana é um descrito Land Rover esse aqui a gente viu no encontro é de carros antigos de verdade tinha um monte de jipeiro lá no dia foi o último que eu gravei na moca foi muito legal galera puder assistir assistir lá esse vídeo se eu lembrar vou deixar no encarte aqui é assim mas foi muito legal esse encontro da moca de carros antigos estamos precisando em outros hein já faz um tempinho que a gente não tá aí não é e o retrovisor que bacana e os laterais né ó para barro é muito bacana a frente essa lá abre o capô tá bem escuro né vamos colocar o led que vai o motorzão que legal e abri as portas Olha lá por dentro Bacana, hein? O volantão da Land Rover Já tá até empoeirado Já tá no esquema já pra andar no barro Muito bacana, né, pessoal? Vamos ver a parte de baixo Olha, o da Wiley Deixa eu tirar esse LED aqui Deixa eu poder olhar o que tem aqui Olha lá, o Land Rover Defender Escala 1x24 Muito bacana, né, galera? Da escala 1x24 Até que é bem feitinha também, né? Meio grosseiro aqui, mas... Tá bom Muito bacana, né, pessoal? Ó, teto solar Chique, hein? Bem chique, está a Land Rover Bem bacaninha Salão de Rover É isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de dar aquele like Fazer aquele comentário E compartilhar os nossos vídeos Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau